O reais, o que a gente achava que no final do mês ia ser inaugurado, veja como está a obra. Desde o começo do ano, os tapumes cercam a praça. O prazo para a entrega era esse mês, mas como dá pra ver, o trabalho está longe de acabar. No início do ano, em janeiro, nós tivemos um período de chuvas aí considerável, que nós tivemos aí, quando você começa a mexer com escavação, você depende de solo extremamente seco. Então, o início do ano prejudicou um pouquinho essa parte aí na questão das obras do prazo. O investimento é de quase 4 milhões de reais. Antes da reforma, a praça do centro da cidade estava bastante abandonada. Com a obra, apenas o busto de Napoleão Moreira da Silva, as árvores e os bancos originais desde a inauguração serão mantidos. Toda a arquitetura deve mudar, além de ficar mais iluminada e com mais opções de lazer, com direito a fontes aquáticas, ATI, brinquedos, mesas de jogos e espaço para eventos. Essa praça é extremamente completa em termos de equipamentos. Os brinquedos são como os que os maringaenses veem nas praças, extremamente bonitos, com piso emborrachado. Os mobiliários serão totalmente novos, com bancos, mesas de jogos. A iluminação, aqui o Maringaense estava acostumado com uma praça escura, ela será bem iluminada. E lindíssima, com dois chafarizes nas duas extremidades, com jatos de água, uma em formato vertical, outra em túnel de água. Então, assim, nós acreditamos que será realmente um ponto turístico da cidade. Será uma praça lindíssima. Mesmo com o atraso na obra, a prefeitura garante que a praça será entregue ainda esse ano. A nova previsão de data é para novembro. Mas um detalhe ainda não está definido. Se os comerciantes que tiveram que deixar a praça no início da reforma, poderão voltar ao local. Com relação às antigas bancas, que eu acredito que, as bancas de sorvete, isso, a Secretaria de Obras, ela não detém essa informação, porque eles realmente saíram daqui, nós estamos cuidando da obra até a sua fase final, e esse assunto são com outras secretarias que detêm essa informação de quem vai ocupar a praça, quem não vai ocupar a praça. Tá aí, ela tá falando, mas não é da alçada da secretaria dela, não é que saíram lá não, vamos falar a verdade, né? Tiraram na marra o sorvete, tiraram na marra o caldo de cana, tiraram na marra ali, tá? É porque ia fazer a obra, salsicha, é, mas foi tirado na marra, não é? Senão eles estavam lá até hoje. Se tivesse deixado um cantinho pra eles ali, eles estavam lá. Mas como foi a reforma, tinha que acontecer, tiraram. E aí até tem uma conversa que não vão deixar eles voltarem lá mais, isso precisa ser resolvido pela prefeitura com os comerciantes lá. E uma outra perguntinha, vai ter os bancos pra... Ah, tá lá os bancos, os bancos pra Tuma jogar o baralho, porque cortaram até a árvore lá que fazia sombra em quem é que jogava os baralho ali, que a Tuma gosta de jogar um baralho aí na praça. Então as mesas, a princípio, vai estar ali. Vamos ver, na maquete. Agora vendo a obra, não estamos vendo mesa nenhuma ali por enquanto, não. Então diz que vai ser uma praça diferente, bonita, com chafariz que joga água pra lá, que joga água pra cá, que faz túnel, aquilo tudo. Só que a obra que seria inaugurada esse mês, pelo jeito, pelo que você tá vendo a obra aí, vai terminar esse mês ou não? Aí por enquanto, por enquanto só tá ali a parte de baixo. E a culpa sempre é de quem? A culpa do atraso da obra é sempre de quem? Da chuva. E olha que faz tempo que não chove, hein, Maringá? Mas diz que a chuva lá do começo do ano atrapalhou a obra inteira. Ei, ai. Mas vamos esperar que diz que até o final do ano a danada fica pronta. Tem que ver depois quanto é que pedir a mais pra ficar desse atraso da obra aí. O Chilinque chamando. O Chilinque chamando.